Querida criança do castelo, seu dia está chegando, dia da criança. Parabéns pelo seu dia. Dia da criança. Dia começa com D. E eu desejo a você o que há de melhor. Deus. Deus abençoe você. Abençoe a sua família. Um abraço carinhoso do castelo para você. Queridos alunos, é com grande alegria que eu passo para vocês esta mensagem Dia das Crianças. E para mim ficou a letra I. I de Infância Inteligente. E se vocês precisam, está aproveitando o momento da inteligência. Saber viver bons momentos em família, com amigos. E tudo de bom que Deus proporciona para vocês. Olá, meus amores. Para a Tia Patrícia, ficou a letra A. Para completar a palavra dia, na homenagem que preparamos em forma de acróstico para vocês. Lindas crianças, com A, desejo muita alegria, amizade e amor em abundância. Amo vocês. Amo você. A, mas nossa homenagem continua. Divirtam-se, porque preparamos uma linda homenagem, com carinho e amor. Sintam aquele forte abraço da Tia Patrícia. E muitos beijos para vocês. A, mas nossa homenagem continua. 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 Legenda por Sônia Ruberti